Civil salvar civil, de acordo com a Globo e seu eixo do fake news. A Daniela Lima, aquela petista raiz, ela que tá fazendo campanha pro Lula, quer aproveitar a desgraça do Rio Grande do Sul para tentar promover o Lula de qualquer forma, ela diz que bolsonaristas que ficam inventando mentiras, dizendo que civil salva civil. E nós estaremos aqui pra mostrar pra você que o mentiroso é ela. Mostraremos a você vídeos incontestáveis de que sim, civil está salvando o civil. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com nossos amigos, com seus amigos, com seus inimigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos mostrar pra todo mundo quem é o mentiroso de verdade. E digo pra você, esse mentiroso tem nome e tem sobrenome. Daniela Lima, mentirosa, e a Globo é o companheiro, o cúmplice da grande mentira. Vamos lá, dá uma olhada aqui no que nós temos pra mostrar pra você. Vamos botar a câmera aqui? Essa câmera aqui. Olha aqui, vamos lá. Aqui está a petista falando que há esse negócio de fake news, esse negócio de civis. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só. É o de dizer que o Estado nada faz. Peraí, 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 vamos lá. Principais, segundo os especialistas. Eles têm ali... Especialistas, especialistas, especialistas dela. De acordo com especialistas, de acordo com especialistas, vamos lá. Principais, segundo os especialistas. Eles têm ali... Primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. Vídeos falsos, descontextualizados, pra dizer que quem tá salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários. São os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir pra você salvar esse termo, chama-se cauda longa, pra quem estuda internet. É civil, salva civil. Você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Essa ideia tá incutida em toda lá. É pra dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada tá fazendo. A outra ideia que tá centrada... Civil, salva civil, ela diz que é o eixo do fake news. Vamos lá. Vamos ver o que o Estado tá fazendo, né? Vamos lá, o Estado. Vamos lá. Ajudando principalmente os nossos militares, que são a grande maioria dos 20 mil agentes públicos que estão trabalhando aqui, 10 mil, mais ou menos, são do Exército Brasileiro. Então, essas pessoas também têm família, também às vezes estão deslocadas, só que não podem ir pra casa. Estão dobrando, 3 dias, 4 dias, às vezes não têm tempo pra tomar um banho, às vezes estão do jeito que estão. E estão fazendo de tudo pra gente fazer o mais importante, que é resgatar a vida, salvar a vida. Esse é o importante. Então, a fake news, ela desmotiva, ela espalha em verdade, mas isso daí não é o nosso foco. Nosso foco é superar isso. Então, nós não podemos nos desmotivar com isso. Nós temos que estar o tempo todo mostrando o que tá acontecendo, mostrando a verdade o tempo todo. E é assim que a gente vai combater. O Estado tá fazendo alguma coisa, estão carregando garrafa d'água, estão fazendo uma corrente e jogando uma garrafinha daquelas de 500 ml de água um pro outro, pra não se cansarem, né? Mas, de acordo, esse é o Estado. Mas não temos mais. Olha o que o Estado também falou. Vamos lá, vamos ao Estado. O equipamento zero, zero, zero quilômetro lá, questão de 20 quadriciclos novos, 40 motos aquáticos, zero bala também que recebemos agora com a Operação Verão, tá? São equipamentos que têm um uso específico, tá? Tanto os quadriciclos quanto as motos aquáticos. As motos aquáticos foram adquiridas pra resgate no mar, no uso específico na Operação Verão. Ah, podemos usar ela em Rio? Claro que podemos. Em Rio? Podemos. Em condições normais. Nessas avalanches de água que estão dando, desde o moronamento na serra, galho, aquareira, animais, lixo principalmente, no momento quando a água tá muito suja, muito turva, essa turbina entra em colapso. A mota aquática não é também pra resgatar vítimas. Ela é pra levar socorro, levar ajuda. Mas em águas, em águas que sejam transparentes, águas limpas. A mota aquática não é pra esse tipo de... Esse é o Estado. O Estado, você já viu, os soldados, cada soldado carregando uma garrafinha de 500 mililitros de água, fazendo uma corrente. E aqui você vê o Estado também, né, dizendo que não dá pra usar o jet ski, os jet ski novos deles, porque não funciona nesse meio. Não funciona. Esse é o Estado. Mas vamos lá ver. Olha só alguém famoso aqui falando sobre isso. Quando eu falei de pessoas que virem andar jet ski, são aqueles que vão passar. O Pedro Escudo e os amigos dele estão fazendo um trabalho fantástico, tá? Muito diferente daqueles que não quiseram botar o jet ski, porque não é pra água suja, não é pra barro, não é com pedra. Eles estão botando o jet ski dele lá, estragando, estão refazendo. Lógico que o jet ski não é pra obarro, mas o jet ski é pra salvar vidas. Salvar vidas é muito mais importante do que o jet ski. Então o Pedro Escudo e a turma dele estão dando um show aqui em Porto Alegre. Assim como várias pessoas anônimas estão fazendo coisas maravilhosas aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Mas de acordo com a mentirosa Lima, o civil não está salvando o civil. Vamos lá, olha isso aqui. Pecinhas lindas. Hoje a gente veio pro colégio pra pegar essas pecinhas lindas e maravilhosas que estavam lá. Cara, situação meio tensa ali, mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu controlar a situação. E tá saindo todo mundo de dentro do colégio. Quem tava por bem, quem tava por mal. É isso aí, agora vamos curtir um passeio de jet. Bora! Você tá sempre tentando trazer um pouco de alegria pras crianças. Bora, tem um cachorro aqui, vamos pegar ele. Ó, quem entrou a bordo também. Vambora, parceiro. Viu? Ó, a equipe do surf, toda honra. Vambora. Vambora, fica aí. Olha esse cara, brother. Que cara mais bonito. Olha esse cara, que bonitão. O que vai vir com a gente? Bora. Finalzinho do dia, a equipe se reunindo, reabastecendo. Olha esse bruto, que veio aqui comigo agora. Já tá aqui. Ó, molhão. Olha o cara, que bonito. É, cara, vamos pra liberdade. Bora, sai dessa água. De acordo com a mentirosa Lima, não é civil salvando o civil. De acordo com a mentirosa Lima. Vamos lá, vamos lá. A colega pode ser mordida por um cachorro que ajudei a resgatar. Pra mostrar pra aquela jornalista da Lula News, que ela disse que é o Estado que tá ajudando, que tá salvando as pessoas. Vocês tão vendo o Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre. Olha pra lá. Tem alguns fiscais de trânsito da prefeitura. Mas olha os carros. Tudo carro de civil. Mostra aqui, ó. Aqui tem um carro da polícia. Isso é tudo civil que tá fazendo. Tudo. Tudo civil que tá fazendo. Os abrigos estão sendo protegidos por civis. Tem 800 barcos só na cidade de Porto Alegre de civis fazendo trabalho. Passou de todos os limites as fake news oficiais da Lula News. Gostei. Lula News. Lula News. Agora, vocês sabem. Isso aqui é um plano, né? Eles tão fazendo... Presta atenção, eu vou falar pra vocês. A Lula News, a mentirosa Lima, eles estão fazendo um trabalho para a campanha de Lula. Eles tão fazendo campanha pro Lula. Eles não aceitam críticas ao governo Lula. Você repara que... Ah, eles estão falando... Esse civil salva-civil é o eixo do fake news. Eixo do... Eles tão fazendo campanha pro Lula. Eles querem que o Lula saia dessa... Dessa catástrofe. Porque são duas catástrofes. Uma é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E duas é o governo Lula. Duas catástrofes. E aquela coisa. O Lula, como ele falou, eu fiquei a noite toda, não consegui dormir pensando no cavalo. E nós ficamos... Já estamos um ano e meio pensando como é que esse jumento, ele está na presidência. Ele tem a preocupação. como é que o cavalo está no telhado da casa. E nós, um ano e meio, como é que esse jumento, ele está na presidência do Brasil. É o que nós estamos pensando. Mas vamos lá. Isso aqui é civil. Vamos lá. Olha aí. A Globo mentirosa. Olha aí. Civil. 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 Agora, ninguém está dizendo que não existe policiais, bombeiros. Claro que tem. Tem muito bombeiro bom, tem muito policial bom, tem muitas pessoas boas. O Estado também tem pessoas boas que estão ajudando. Ninguém está dizendo isso. Agora, dizer que civil não está salvando o civil é uma ignorância. É uma mentira na cara do povo. Esse que é o problema. Esses mentirosos. Então, sim, tem policial salvando pessoas, tem os bombeiros salvando pessoas, mas o que mais temos são civis salvando o civil. Por quê? Porque somos mais e queremos mais. E nós temos um desgoverno. São coisas que a gente tem que botar no papel. Realmente é um desgoverno. Vamos lá. Botei mais aí. Vamos lá. Pessoal, forças armadas sem trabalhar, tá? Aqui são as forças armadas. Aquelas que vocês pagam um horror de imposto para manter o salário deles. E lá na frente, vou mostrar para vocês, lá é pessoa civil, tá? Olha a diferença enorme. Olha a diferença. Está vendo lá? É um barco de civil que está trazendo aproximadamente umas 40 pessoas lá dentro. Essa é a diferença, tá, pessoal? Pessoa civil trabalhando e forças armadas não trabalhando. Divulgue aí, porque a imprensa vai mentir para vocês no final de semana inteiro. Eles vão mentir a semana e o final de semana. é fato. Eles vão mentir para a gente. Vão mentir. Olha só, esse outro aqui falando, explicando. Olha só isso aqui, olha. Qual é, Lelé, Léo? Quer dizer que o governo não pode estragar o jet deles. E você? O que é que tu acha disso? Explica aí para a gente. Então, o jet do bombeiro não é para usar para isso, né? Como o capitão do bombeiro está falando aí. Jet do bombeiro não é para fazer resgate, não é para esse tipo de situação. é só para verão, né? E os nossos? Zero. Comprou? Eu vi. Comprou? É zero dele, tá? Ele comprou, eu vi. Isso aí. Por isso que eu admiro você, bro. É isso. Por isso que o jet do bombeiro não sai nem da casa deles, pô. Eles não usam, quebra tudo lá dentro. Cara, inacreditável, né? Inacreditável. Cara, todos nós colocamos os jets, todas as populações, não só eu, o chumbo, os meus amigos, mas muita gente. Eu vi muita gente, principalmente, cara, sabe o que me impressionou? Barqueiro que vive com seus próprios barcos, que usam barco, vive de pesca, colocou, estragou o barco inteiro, salvando a população e o governo nos trata assim. É inacreditável. Civil. Civil. Quer dizer, os barcos do Estado não pode, porque quebra. Já o barco do civil, salvar uma vida e quebrar o barco, a gente quebra o barco, a gente quebra o jet ski, mas vamos salvar vidas, né? Vamos salvar vidas. É, mas de acordo com a mentirosa Lima, civil não está salvando. Civil não está salvando. Vamos lá, que tem muito mais coisa aí. Vamos lá. Então não se preocupe, vai ser todo mundo resgatado, pessoal, não se preocupe mesmo, tá? Nós estamos aqui, na Fátima, civil. O pessoal está tudo lá, com caminhão. Eu acho que tem pessoa civil lá, policial, não sei, tem uns bombeiros, mas aqui é muito voluntário, pessoal. Então quem puder vir ajudar com jet ski, que já liberou a sua região, vem, ó. Segura, segura, tem mais dano de barco chegando, pessoal, não se preocupe, vai ser todo mundo resgatado, Ah, tem uns 40 barcos hoje aqui, que glória, mano, que Deus. É isso aí, ó. Ó, tem uns policiais estudando agora, tem helicóptero chegando, ó. Não se preocupe, pode vir, pode vir, pai, pode vir, pode vir que eu viro o barco, pode vir. Aí a gente está aqui na mão, na situação, pai. Então é isso aí, galera, se eu quiser eu respondo vocês e vou guardar o celular. Entendeu? Então é como a gente está falando, tem policiais, a gente agradece os policiais, agradecemos o trabalho dos bombeiros, claro, são heróis, mas os civis são mais. Dizer que não tem civil é chamar a população brasileira de trouxa. E o mais engraçado é que a mentirosa Lima, ela falou, vocês olharem ali, civil, salva civil, isso é um eixo da fake news. Tomara que o pessoal que ainda assista a Globo comece a procurar civil, salva civil. E eles verão, por eles mesmos, vídeos e mais vídeos, cara, eu poderia fazer um, aqui fica uma hora só de vídeo, 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 de pessoas salvando vida, pessoas fazendo coisas grandes, entendeu? Mas aí a mentirosa lá dizendo, a mentirosa Lima dizendo que civil não salva civil. Vamos lá. Tem uns que a gente não pode botar música, né? Porque pode dar problema, olha aí, olha aí. Civil, civil salvando civil. Olha isso aí. Civil salvando civil. O que a Globo quer, pessoal, é como eu falei pra vocês, a Globo é um panfleto, uma mídia social do Lula, a Globo vai querer fazer com que o Lula, ele venha ganhar um capital político, o Lula tá derretendo, o Lula tá totalmente acabado, então é uma oportunidade desse momento pro Lula conseguir ser o herói, aquele cara que salvou o Rio Grande do Sul, por isso que eles não podem aceitar a verdade, por isso que eles não podem, eles não podem aceitar a verdade. Vamos lá, ó. Esse jet ski, esse jet ski, que é o jet ski do pessoal, do povo, civil salvando civil, esse jet ski pode entrar na lama, pode entrar em tudo. O do Estado não pode. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Civil salvando civil, mas de acordo com eles, de acordo com ela, não. Aí nós temos o Ok, que também é interessante, eu fiz um vídeo, e eu li a matéria sobre isso, mas eu não tinha um vídeo, agora eu tenho um vídeo, ó. Olha esse vídeo aqui. Quem tiver água, olha isso. A prioridade é a água, pessoal. Quem tiver água para doar, e aí eu até peço esse espaço para mandar um recado para os brasileiros e peço para falar em nome dos jovens. Tragam água, pessoal, doem as coisas, mas só venha com disposição, porque é um trabalho muito difícil. E a maior reclamação que a gente ouve é insatisfação, insatisfação das pessoas, porque tinham coisas que podiam ter sido evitadas, a gente paga muito imposto, a gente podia ter tido alguma coisinha antes para evitar algum tipo de coisa. É uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens, e principalmente desse jovem de Santana de Parnaíba, Globo Lixo e Fora Lula. Pô, aí você me complicou, mas tudo bem a gente... Aí você me complicou. Você vê, cara, a mídia é tão comprada, a mídia é tão comprada, que o cara está dando uma entrevista e ele fala, né, Globo Lixo, Fora Lula, e o jornalista, o repórter, diz que aquilo ali o complica. Porque é uma mídia comprada. Por que queria complicar um jornalista ou um repórter uma pessoa dizendo Globo Lixo ou uma pessoa dizendo Fora Lula? É a opinião do cara. Mas não. Na mídia, que o patrão deles é o Lula, não pode haver crítica. Falou mal do Lula, deu merda. Entendeu, jogada? Então não pode. Mas de acordo com a mentirosa Lima, povo não está salvando o povo. Civil não salva civil. Isso na cabeça dela. Nós mostramos pra você, pessoal, alguns vídeos. Eu poderia mostrar, já falei pra você, a gente podia ficar falando aqui uma hora, duas horas, só mostrando vídeo de pessoas salvando vidas, salvando animais, e eles por eles mesmos. O povo, o povo salvando o povo, salvando animais. Eles destruindo seus barcos, destruindo seus jet-ski, mas estão preocupados em salvar a vida, enquanto o Estado está preocupado com o jet-ski que pode quebrar. Entendeu? Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Espalhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Pra que eles fiquem... Fique sabido que civil salva civil. E a Globo é mentirosa. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Não esqueça que todos os dias, às 15 horas, temos uma live no nosso outro canal, que é o Fábio Tom. Tá? Às 15 horas. É um programa chamado Aconteceu Agora. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo você às 15 no outro canal.